E aí DJ Lua PJ, cê é gracinha porra Ui ui vai me feita, vem me feita, que xerequinha perfeita Esse é o DJ Lua PJ que vai te arrastar pra treta Vai lua, vai lua, vai lua, só caminhando seta Vai lua, vai lua, vai lua, só caminhando seta Vai lua, vai lua, só caminhando seta Vai lua, vai lua, só caminhando seta Ela escolheu o PJ, pra ir pra treta Ela escolheu o Luan, pra ir pra treta Vai, vai vem cá buceta, vem cá buceta Vai nó, vai nó, vai nódinha, com a xerequinha pra treta Vai, vai vem cá buceta, vem cá buceta Vai nó, vai nódinha, com a xerequinha pra treta Vai, vai vem cá buceta, vem cá buceta Vai nó, vai nó, tem a xerequinha pra treta Toma, 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 toma Toma, 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 toma E aí DJ Lua PJ, sem gracinha porra Ui ui vai me enfeita, vem me enfeita Que cheiro é quem aperfeiço É o DJ Lua PJ que vai te arrastar pra treino Vai Lu, vai Lu, vai Lu Só caminhando seta Vai Lu, vai Lu, vai Lu Só caminhando seta Vai Lu, vai Lu, vai Lu Só caminhando seta Vai Lu, vai Lu, vai Lu Ela escolheu PJ Pra ir pra treta Ela escolheu o Luan Pra ir pra treta Vai, vai, vem com a buceta Vem com a buceta Vai, 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 novinha Caxerequinha pra treta Vai, vai, vem com a buceta Vem com a buceta Vai, 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 novinha Caxerequinha pra treta Vai, vem com a buceta Vem com a buceta Vai, novinha Caxerequinha pra treta Toma, 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 toma Toma, toma, toma Tchau, tchau.